O Mar O Mar se deitou na areia O Mar se rendeu ao cais O Mar se encantou na aldeia O Mar já não canta mais Se é lá que jazague sereia Dos cantos e contos que entou Filhos de Dorival Imensidão que olhar anseia Me banha a alma Me traz a vida E livra o meu contar Nigra E livra o meu Música Que a pulsão primeira Recanto de Iemanjá Me faz me enxergar a teia Que o homem furtou do olhar Se ela que jazá Sereia dos cantos e contos Que entorre o filho de dor e pau Imensidão de olhar Anseia Me ganha a alma Me traz a vida E livra o meu cantar Música 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 Música